Eu vou decidir então. Desista do seu sonho e morra. Leve os recrutas direto para o inferno. E deixe que eu acabo com o bestial. Se de novo, bitch. Tia! Mais uma vez. Frio como gelo. Real como sofrido. Capitão Levi. Imagine que cê descansa. Entre lágrimas e sande. Eu pensei que era o fim. Quando eu perdi o que é importante pra mim. Amigos, família, não sobrou nada. Permaneço solitário, uma cidade abandonada. É, quer saber minha jornada. Ouviu antes e depois de subir aquela escada. Eu era apenas um bandido. Debaixo da terra, meu talento escondido. Mas um convite se fazia. Mudaria minha vida só de ver a luz do dia. O que eu te mia? Morrer em pão. Mas sem olhar pra trás eu aceitei a missão. De o que? Na tropa de exploração. Pouco tempo a habilidade fez de mim um capitão. Talento e disciplina. Capitão Levi faz entitando uma chacina. Tia! Corre bem o que vai ser. E cuidado. Para não se arrepender. Talento e disciplina. Capitão Levi faz entitando uma chacina. Tia! Corre bem o que vai ser. E cuidado. Para não se arrepender. Não preciso de ninguém. Faço o que eu tenho que fazer. Muito bem. Muito bem. Soldado independente. Até mesmo um dos melhores. Eu estou muito à frente. A frente. Qualquer um pode viver. Mais abenidoso com o DMT. O que? Apenas sem te perceber. Que nem outro tranto. Pode se depender. Pode se depender. Aqui eu pude aprender. Muitas dúvidas nós temos quando perto de morrer. É ver. Não sabe o que escolher. Não faço uma escolha que não vá se arrepender. Vá se arrepender. Honra e lealdade. Pareço arrogante, mas tenho prioridades. Pode crer. Ninguém sabe do amanhã. Então por isso que eu ligo contra a fúria dos titãs. Talento e disciplina. Capitão Levi faz entitando uma chacina. Tia! Tia! Corre bem o que vai ser. E cuidado. Para não se arrepender. Tia! Talento e disciplina. Capitão Levi faz entitando uma chacina. Tia! Corre bem o que vai ser. E cuidado. Para não se arrepender. Tia! 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 Capitão Levi! Tia! 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 Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá